Ah, e o Baltazar perguntou aqui, você conhece a estrutura, a linha de atuação do Anonymous? Existe guerrilha cibernética por ideologia ou por questões econômicas? Hum, filosofias. Baltazar aqui. Existe sim. Grupos que atuam por ativismo na internet, tem vários e até historicamente os hackers cresceram muito em volta disso, desfigurando sites, colocando mensagens em páginas de governo e tudo mais por conta da sua atuação ativista. Agora, o Anonymous é uma parada diferentona, porque ele é como se fosse uma causa, uma filosofia, digamos assim, pública, e qualquer pessoa que se identifique com ela pode falar, eu sou Anonymous agora. Isso faz com que seja praticamente impossível você desmontar algo que não tem uma estrutura de um líder e de pessoas que estão ali recebendo... É como se fosse um Greenpeace do Raul. É, você fala, eu sou Anonymous, mas aí só chega em você... É uma Greenpeace que tem liderança. Não, não, mas assim, é uma organização global que você quer fazer parte do Raul. O que acontece no Anonymous, que você tem uma figura de uma liderança maior, são as pessoas que têm o controle dos perfis. Porque tem várias células no Anonymous, então tem vários perfis, alguns perfis regionais, e aí vai ter questões mais regionais, tipo Brasil e tudo mais. E muitas pessoas que compartilham essa visão estão seguindo esses perfis, e quando esse perfil fala, vamos atacar tal coisa, essas pessoas que querem contribuir vão atrás. E a força do Anonymous é muito isso, a força da internet, porque você vai ter gente ali que não necessariamente é um hacker, mas às vezes o cara é funcionário do governo e tem acesso a algo, ou o cara é bom em X coisa e vai contribuir com o jeito dele. Então você tem inúmeras figuras que podem contribuir de formas diversas, e vai depender de qual é a causa do momento. E aí E aí Obrigado.